Olha que fixe! Parece-me uma savana! Tenho de fazer uma... Uma tochita Vamos ir para onde? Como é que se chamam as árvores? Wetland Ui, ui, ui Impressão-me a mim ou está tipo aqui uma... Uma fortaleza mesmo gigantesca? Ai, é de todo nome. Dias que bloquearam a passagem Para as Wetland Não, está a passar logo Ai, é que casarona Nem por isso, não está construída com... Olha a Iron Ó, o pessoal vai dentro Estás a ver mano, é o que eu te digo O jogo está mesmo super populoso Olha que eu arrisco-me a dizer Que... Este jogo é... Em termos de comprimento A net de mapa é tipo 10is e coisas assim Estou roubado mal, eu gosto de trabalhar É a tua net de bosta Estou-te a dizer Sim, muita gente aqui a trabalhar não? Ya... O jogo em termos... O tamanho dos mapas É mesmo tipo 10i Ya... Puta porra Ok, bora vira para baixo Sim... Sim... A caneta está toda amulada Como está a dizer para o lado? Estou a contornar e voltar para trás E a mãos por baixo De frente Sim Sim... Te esqueces que tens de voltar para casa Quem já ouviste? Estou ao outro lado Não estás não Estás-me porrada? Eu não estou-te a tocar Pulo a porrada Mas não sou eu Pulo a porrada Pulo a porrada Pulo a porrada Não sei que... Não sei que é que está a ter a porrada Ora vou Vais morrer Vão morrer Vão morrer É um urso Olha vem de fantasminha atrás de mim Eii meu Olha aqui este bicho O que é isto? O que é isto? Tem tridentes na mão Ui caroças Olha são sapos mano Quer sapos? Tem barbatana de tubarão É um tubarão Pois eu não consigo estar em cima para ver bem O que é isto? Oi? Bezega? Ah estás aqui em cima Tem bicho em segundo lugar Fazer malcumba Não dá Oi! Tem aqui um bicho Mata! 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 Eu atravio bem na arma O que é isto? O que é isto? É isto? As obselgas Eu acho que os bois Daquela zona não São um bocadinho frox Olha os jacarés! E olha ali uma farm de porcos E tem bebés Olha os females Bora fazer a chacina do porco Tem um gajo, tem um gajo Vai matar o porco Vou dizer ai Eu acho que ela ficou nervosa do género, não ficam com os meus porcos, vou matá-los Os porcos dropam óleo Fiz Bora Os jaycaras são passivos Não me faz nada Yeah Olha que bonito, puto Bioma bonito Onde não tem muita... Tem o que? Não tem muita pedra Yeah Estás aonde? Estás aqui, vou-te dar a volta É urso, maligno dos ursos É urso, maligno dos ursos Esse é... tem outra cor Se fosse branco, dizia que era colar Olha, está aqui iron Olha, está aqui iron O bioma da neve só Depois vamos passar por aquele ali que as tem Parece tipo... Ah não Sim, sim, essa gente... Parece tipo cogumelo, estás a ver? Parece cogumelo Depois do etlan, yeah Parece cogumelo Depois do etlan, yeah Ao pé da... Ao pé do outro da lava Tens ali outro de lava Sim E está ali uma... Um coiso que tem uma árvore gigante Yeah Bora Vamos para lá Aproveitar o dia para fazer aqui uma... Uma corrida bacana Tens o bocito corretto? Yeah Acho que a gente devia começar a... Era a ver... A peixes de látos Em vez de ficar lá natalados Porquê? Porque tens... Tens animais que aqui... Que lá não tens Animais... Olha, uma raposa Mata aquela dropa Ui! Mata a raposa Espera, eu não tenho arma comigo Tu já viste alguma vaca aqui? Desde que andas aqui E galinhas Cada bioma tem os seus bichos Oh besogas É isso que tens de entender Aqui também não há galinhas Não há vacas Não há ratos Não há vacas Não há ratos E se cada bioma tem os seus prós e os seus contras? Ah... Eu sei que tens contra o porco E rato E rato Estás-me a ver a comer rato? Manda-se a matar os ratos Por acaso Oh, me dá... Me dá... Me dá a pele Tens a matar este bicho Vamos ver o que é que ele dá Vai Eu acho que velho é forte Agora É forte É forte A lizard Fugir um bocadinho Termina Vai Termina Vai Vou morrer Vou morrer Então foge Vou morrer Esta bezugazinha É a coisa mais burrinha Que eu conheço Termina Eu... Termina Eu estou a soro Isto é o meu De conta-se um deste desgraçado Está morto Porra, por um toquezinho Que é isto? O... O Orcad Leather? Ih, o gajo tem aqui um leather diferente Apanha lá que eu não tenho espaço O Orcad Leather Tens a ideia do que é que seja isso Ai, o caceta Apanha lá isso, cu Apanha, não Não és tu Estas moedas, meu Eu não sei para que é que isto serve Manda para o chão Tenho 34 aeronores Não está mal Tenho 15 O que é? Vamos a ir para o Orcadão Vamos ir para baixo, é? É isso? É, não é para aquele novo... Bioma Bora Só são ursos Olha que isto para um Aro e Alfa já tem muita coisa O jogo já está muito completzinho, já viste? É O que os porcos fazem deve ser as vacas no nosso bioma que fazem O cocó e essa cena Tem de ser A gente quando chegar lá já o Dudu fez lá Um sistema de irrigação automática deitar água e cenas O que queres o cocó? Não sei se calhar está lá eu a cagar a comer Dá aqui flores, dá para apanhar flores Deu? Tinha lá a opção para apanhar, mas não apanhei Vês aquela ilha, ali para onde eu estou a olhar, ao fundo? Tem uma coisa lá Hã? Tem lá uma coisa Construída Eu não me vejo daqui Não É que tu olhas para um lado quando tu me mandas, mas depois vais para o outro lado já Do meu lado esquerdo agora Eu estou a olhar em frente, mas está do meu lado esquerdo Sim, ok Podíamos lá fazer a nossa casa O que que achas? Fazer lá uma mini casa Bora Aquela zona Aquela zona Isto deve ser aqui uma zona de spawn Ali Porque vês uma quantidade enorme Ai que caraças Olha lá Fizeram de uma ilha uma Uma vila Quero saber como é que eu levo a madeira lá para dentro Quero ver Deve flutuar de fantasia Meu, olha só o projeto Que grande projeto Curti e ir lá ver Ai que caraças Possa, estou mesmo pasmado Olha só E tem pessoal lá Ai que caraças, estou mesmo pasmado Isto é ótimo, tu já pensaste bem Os bichos Não vão lá bater De certeza A não ser que eles panem lá Pois Eu estou a ver paredes que não estou construídas Yeah Tem um tronco de madeira Vai em cima Eu não estava a olhar Ok Fiz Eu sei que o jogo nasceu há muito tempo Mas aqui gente já está bem buida Está aqui batido Está O que é isto faz? Olha este gajo Molde O que é este gajo tem? Está tudo equipado Sub Eu estava a mirá-lo Olha bora então ver a cena do cogumelo O bioma do cogumelo O que é o nome do furo o meu? Aqui podei jampar. E subiste bad out? Tinhas subido bad out. Estás a reparar que aqui já não aparecera. Pois aqui já não. Ai cara, espera lá. A gente vai atravessar... No mapa parece um bocadito de água. Mas olha lá o comprimento disso. Pulse.